Olá amigo produtor, me chamo Júlio Borba, estamos na ATA, Área Tecnológica Agroamazônia. Estamos aqui para apresentar a você, produtor rural, a nossa linha de nutrição foliar, defensivos e a nova marca de sementes. Para a gente é importante ter esse contato direto com o produtor e estar identificando essas reais necessidades e apresentando soluções inovadoras no mercado. Nós aqui da família Topanotti é cliente da Agroamazônia e confiamos muito no trabalho deles, nas tecnologias que eles nos trazem. E a parceria do trabalho, ano a ano, é muito importante que se apresentem essas novas tecnologias e sem as novas tecnologias nós não vamos muito longe, as velhas vão ficando para trás, aí nós temos que ir conhecendo. Em nome da Agroamazônia, agradeço aos nossos fornecedores e principalmente a você, produtor rural. Somos a Agroamazônia, apaixonados pelo agro, movidos pelo desafio. Tchau. 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 Tchau.